Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter aqui uma massa de chocolate com creme de leite. Ela é uma massa bem estruturada e bem fofinha também. Aqui no canal a gente tem uma variedade de massas e bolos, então não esquece de conferir todas as nossas playlists. Então para essa massa eu vou utilizar 4 ovos, os meus não são tão grandes, tem 50 gramas cada um. E aqui uma xícara de açúcar. A gente vai fazer aquele processo de bater até espumar muito bem e ficar bem clarinho. E aí, ficando assim, agora a gente vai começar a acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu tenho o creme de leite, uma caixinha, eu estou utilizando de 15% de gordura. Eu vou acrescentar aqui também o chocolate em pó, que é meia xícara, equivalente a 50 gramas. E aqui vai também o óleo e o leite, são 3 colheres de sopa de óleo e 3 colheres de sopa de leite. Eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho para vocês. E aí eu misturo aqui, para diluir melhor, eu coloquei ele 30 segundos no micro-ondas para ficar um pouquinho morno, não pode ser quente. Então aí ele dilui muito melhor. Aí a gente mistura todos esses líquidos e vamos misturar para colocar ali nos nossos ovos. Vai ser muito mais fácil do que a gente peneirar por cima, porque aí o chocolate em pó acaba abaixando muito aquela espuma. Então a gente vem colocando aqui aos poucos, com ela ainda batendo, para misturar bem. Se você não conferiu, temos outras opções também de massas de chocolate. Vou deixar aqui no card para vocês e conferirem uma melhor que a outra. E aí feito isso, Agora eu vou colocar aqui a farinha de trigo, é uma xícara e meia que eu vou estar utilizando. Então eu vou peneirando por cima e vou misturando sempre de baixo para cima, de fora para dentro. Porque a gente tem tão pouco ar já aqui dentro e se a gente perder esse resto, não vai ficar uma massa tão legal. E aí 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 eu vou colocar aqui meia colher de sopa de fermento químico para bolo, foi 9 gramas. Só misturar também mais um pouquinho e já está pronta a nossa massa. Eu vou colocar ela em duas formas de 15 por 10, mas você pode colocar tudo em uma só de 15, ela vai ficar bem alta, vai ficar com 10 centímetros de altura. Mas eu gosto de fazer dessa forma. Aqui na minha forma eu coloquei uma papel toalha e na outra coloquei o papel manteiga, porque dá muito certo também com papel toalha. E ela vai para o forno pré-aquecido, 170 graus, por mais ou menos 40 minutos. Se você for assar ela em uma só, ela vai demorar um pouquinho mais, mas ela assa completamente. E aqui estão elas super assadas. E eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar aqui um pouco do topo, porque ela cresce um pouquinho. E a gente acaba tirando um pouco mais da massa. Mas aí vai me render 4 discos de massa perfeitos para fazer um bolo aí, de qualquer tipo de recheio ou cobertura. Porque ela é fofinha, mas ela é muito estruturada. E ela é uma massa bem úmida, por conta do creme de leite ali, que tem gordura e também tem uma cremosidade. Essa massa ela fica bem úmida mesmo. E a versão branca eu vou trazer também para vocês em breve. E é isso, né? A gente espera muito que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei e não esqueça, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Deus abençoe a todos e até a próxima! E aí E aí